E bloqueia, me rodeia. Fala pessoal, tudo bem? A W7M tá indo pro terceiro ano no Counter Strike Feminino. A gente tem muito orgulho do que a gente construiu, do quanto a gente conseguiu ajudar jogadoras, abrir o caminho pra elas. Sempre atuamos mais como trazer jogadores novas, dar oportunidade. Cance pra essas meninas se mostrarem. Agora pra esse ano, a gente tá repensando bastante nosso espaço no competitivo. Estamos querendo brigar mais no topo. Que pra isso, entendemos que talvez seja melhor começar a mudança antes mesmo de chegar nas players. Por isso, optamos por adaptar o nosso staff. Começamos trazendo a Manager Dai, que já atuava na elite do Free Fire. Uma menina que pode somar muito pra gente na nossa equipe de estrutura de staff. Trouxemos o psicólogo Vitor Hugo, que já atuou na elite do LoL, Rainbow Six e o próprio Free Fire também. Chegando agora, já desde o final do ano, com as equipes, saindo um excelente trabalho. Já pensando no CS, optamos por trazer um coach já experiente no cenário. Atuava no cenário misto, na equipe de Stasorison, Cruzeiro. O Nax vem fazendo um excelente trabalho desde o final do ano passado, quando a gente estava finalizando a última line-up. Já pensando na equipe, juntamente com o Nax e toda a comissão técnica, optamos por manter Samara e Bruna Kier. Não medimos esforços, apesar de as jogadoras terem saudade de outras equipes. Apresentamos todo o nosso projeto, as jogadoras continuam confiando muito na nossa equipe, nós igualmente com elas. Já falando em mudanças, desde novembro optamos por mandar a Xuliana para o banco de reservas. A era do MBR era o nosso grande objetivo. Ao final do ano, em dezembro, conseguimos concluir a transferência com o jogador que tem experiência internacional, jogou um campeonato mundial e já vem há um bom tempo também disputando os maiores campeonatos do cenário feminino. O mercado acabou sendo muito generoso com a gente. O Juliana, que jogava na equipe da Van Liberty, acabou anunciando que desejaria voltar para o Counter Strike. Abriu muito nossos olhos para a 9GL. Volta agora com uma grande vontade de conquistar tudo de novo no Counter Strike e vai ser com a gente. Por fim, não poderíamos ter escolhido melhor. Alguém que já conhece o QCWCTM, já é de casa. Mari, que saiu daqui uma jovem promissora, hoje retorna com a experiência de 3 mil reais disputados, sabe o que é ser um top 1 e com certeza vai ajudar a gente a chegar lá no nosso objetivo também. Juntado o nosso interesse com a grande vontade da Mari de retornar à W7M, facilitou todo o processo. A Mari agora volta para a W7M, fecha a nossa line-up. Então é isso, galera. Espero que vocês continuem apoiando a W7M, entendam nossas mudanças, entendam a nossa verdade de chave para agora buscar realmente o topo competitivo. Queremos agora não mais figurar o cenário, mas sim disputar nas maiores colocações, buscar os maiores espaços no cenário feminino. Acreditamos que agora temos uma equipe bem experiente. É isso, obrigado e Go Bulls!